E aí, galerinha do canal, tudo bem? Hoje um unboxingzinho meio diferente do produto que eu olhei e me apaixonei. Ah, isso aqui vai ser muito útil pra mim e pode ser útil pra você também. Se trata de uma churrasqueirinha ali, uma mini grelha, vamos dizer assim, pra você levar pro acabamento, pra quem tem apartamento. Eu achei bem legal e hoje nós vamos fazer um reviewzinho completo e vamos ver se funciona também, tá? Vou passar as medidas pra vocês. Aqui ela tá fechada com a grelha dentro e ela mede 50 cm de comprimento por 22 cm de largura e 8 cm se não tem nada, vou medir aqui direitinho aqui, 8 cm de altura vá, cabe em qualquer porta-mala nem vai ocupar espaço, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que ela funciona. Ela vem com uma grelha embutida, isso aqui essa minha tem tem nox, tá? É um rapaz aqui da minha cidade que faz aí, colocou nos pontos que você vai vender. Tem uma grelhazinha feita de inox e você simplesmente abre ela assim. Olha que bacana. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar o celular aqui do meu câmera boy. Olha que legal. fácil, 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 fácil e prática. e aí você coloca a carne ali em cima e tá montadinha a churrasqueira. O que vocês acharam aí? Deixa eu abrir ali pra vocês quem quiser quem quiser as medidas aí dela eu passo depois. Se você quiser fazer em casa de fazer essa aqui é feita em inox pode ser feita com alumínio pode ser com alumínio com qualquer outro metal. claro, a durabilidade não vai ser tão grande né? Mas... quanto a do inox mas ela acredito que vai vai servir um bom tempo pra vocês. Vamos lá. Vamos meter carvão e meter fogo nela vamos ver se funciona mesmo. Larguei um carvão nela e um fato que eu achei bem interessante é o seguinte pouquinho de carvão tá? e ele vai descendo pra baixo então não corre aquele risco de vamos dizer assim de tudo ter desperdício de carvão ele vai tudo ali pra dentro. Vamos tacar fogo aqui eu larguei um produtinho ali pra incendiar e vamos ver daqui a pouco eu volto com o Brasil ali pra ver como é que tá a situação. Projetinho é audacioso quero ver se é 2,3 kg de carne tá? Tem bacon salsichão uns medalhão e um pedacinho de costelo naquela churrasqueirinha ali vamos ver se vai dar certo. Olha só eu não botei 2 kg de carvão ah não botei capaz mas nem pensar vamos dizer assim que 1 kg 1,5 kg de carvão e o bagulho já tá bem louco já levantou na varela pra cima eu não sei se não vou ter que tirar uns carvãozinhos hein tá quente ah se não vai virar tudo na varela é demais ó vamos meter a grelha em cima e largar a carne pra ver ela fica bem encaixadinha aí ó show de bola né já tirei umas bolotas de carvão aí e a caloria aqui tá top tá bem do tipo de nós largar primeira costelinha aqui pra dar aquela torrada no osso ó escuta o barulhinho aqui vou ter que diminuir minha carne aqui isso aqui tá emendado vamos botando o resto ajeitadinha aí consegui botar duas fatiazinha de bacon aí três seis salsichão uma tirinha de costela e quatro medalhão aí quatro não um dois três quatro cinco vamos tocando barco aqui não consegui colocar tudo vamos dizer que deu uns dois quilos de carne bem cabruchadinha e o negócio tá fringindo aí pra dar uns tumbos aí pra equilibrar mas tá quase pronto aí meia horinha aí de assado nem isso aí tá quase pronto logo aí é o resultado pra vocês mas até o presente momento tá aprovadaça cara estamos finalizando o assado aí só ficou crostelinha que era mais grossa largamos pão aí e aprovada né 100% aprovada churrasqueirinha quem gostou do videozinho quem quiser mais informações sobre a churrasqueirinha não sou eu que fabrico não sou eu que revendo tá só tô trazendo um modelinho pra vocês aí pra quem queira fazer em casa tem um marcineiro ou um marcineiro não um ferradeiro aí que queira tirar o modo e eu passo pra vocês né sabendo que pode fazer maior ou menor bem legalzinho agora só no degostamento então um abraço a todos galerinha e fique com Deus tchau 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 tchau